Para ouvir o falo dasca Para ouvir o falo dasca Uma calçada de carris E para ouvir a tradição E falhas da velha escola Beberem dois ao balcão À saída da gaiola Beberem dois ao balcão À saída da gaiola Entre dois copos de vinho e um prato de camarões Preparei o armadinho para tocar variações Preparei o armadinho para tocar variações Depois fui passar os doidos para o campo de Santana E vi por um ar de louvoros a guitarra da cigana E vi por um ar de louvoros a guitarra da cigana Dei dois tentos no via que me estava a provocar E bati para a moraria na tipóia do vilar E bati para a moraria na tipóia do vilar Afinal foi tudo um sonho que eu sonhei em subsalto Naquele coar do tristonho que eu tenho no bairro alto Naquele coar do tristonho que eu tenho no bairro alto Obrigada 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 Obrigada